Eita, vamos, eles chegam só no fim da cozinha. Como é que foi essa inspeção de rotina? Em função dos eventos do 1º de janeiro desse ano, o Estado está, digamos assim, de forma preventiva, procurando oferecer uma resposta para a sociedade. Então, as forças de segurança estão procurando estar em condições de uma resposta para, de repente, uma possível movimentação novamente. As forças de segurança, elas constantemente estão monitorando toda essa situação. A sociedade tem que entender que a gente está constantemente procurando dar uma resposta adequada para todos. Até o momento, tudo tranquilo lá dentro. Muito obrigado.